O Submarino dos Duendes Vossa Majestade, deixe-me apresentar o novo brinquedo da Fábrica dos Duendes. O Submarino dos Duendes. Ah, sim! Maravilha! E ele flutua? Se ele flutua? Claro que ele flutua! Permita-nos fazer uma demonstração. Não. Escolhemos cuidadosamente este dia para testar o Submarino, já que não há outros barcos no lago. Olá, camarada! É o Barba Vermelha, o Duende Pirata. Yahoo! Terra à vista! Ah, o navio deveria estar inclinado desse jeito? Talvez seja o peso de todo o tesouro. Estou afundando! Abandonar navio! Abandonar navio! Maldição! Meu navio e meu tesouro foram direto para o fundo do mar. Que tristeza. Enfim, como eu dizia, hoje é o dia perfeito para testar o Submarino sem nenhum barco no lago. Mas e o tesouro do Sr. Barba Vermelha? Sim! Meu tesouro! Como vou pegá-lo de volta? Se ao menos tivéssemos um jeito de navegar embaixo d'água para procurá-lo... É, bem pensado. Enfim, voltando ao meu Submarino, ele tem... O Submarino! Podemos usar o Submarino! Legal, Ben! Esperem! O Submarino dos Duendes é um brinquedo. Não é para sair em aventuras. Oh! Então ele não anda embaixo d'água? Ele anda, sim. Provavelmente vai afundar que nem uma pedra. Não, não vai, não. Ótimo! Então está resolvido. Capitão Barba Vermelha, nosso Submarino está ao seu dispor. Obrigado, Majestade. Mas... mas... Vou precisar de uma tripulação. Pois não, Capitão Barba Vermelha? Posso ir! E eu? É melhor eu ir também. Qualquer problema, eu posso usar mágica para ajudar. Não, Baba Plum. Não pode haver mágica no Submarino dos Duendes. Porque somos duendes. E duendes não fazem mágica. Isso nós já sabemos. Polly, minha fiel amiga, você terá de esperar aqui. Senhor Duende, guie o Submarino. Pois não. Bem, Holly, vocês dão corte. Pois não, Capitão. Capitão. O que vou fazer? Ora, e você fica sentadinha só enfeitando minha pequena sereia. Conheço este lago. Já naveguei muito nele. Você é maruxo? Eu fui o maruxo, mas não sou mais. E por que não? O malvado Barry. Quem é o malvado Barry? É apenas o maior, o mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu. Ele comeu nove barcos do papai. Você perdeu nove barcos? Pensei que eu fosse um maruxo ruim. Não sou um maruxo ruim. É sua falta de sorte que o malvado Barry seja tão grande. E malvado. Mergulhe, por favor, senhor duende. Mergulhar, mergulhar, mergulhar. Oh, é tão lindo. Olha. Onde? O que é? É o barco do Barba Vermelha. Pelas barbas de Netuno, é verdade. Você a vistou bem. Por um momento, achei ter visto o malvado Barry. Oh, agora posso pegar meu tesouro de volta. Vamos pegar e subir. Eu não gosto aqui de baixo. Eu adorei. Todos os peixes e as flores. E essa grande nuvem submarina. Não existe nuvem submarina, amiguinho. Macacos me mordam. É um peixe. É tão grande. E parece malvado. É o Barry? É ele. É o malvado Barry. Ele está indo em direção ao barco do Barba Vermelha. Puxa vida. Ele vai devorá-lo. Não. Meu tesouro. Vocês viram isso? Ele engoliu de uma vez, como se fosse uma uva. Oh, mas que pena. Já podemos ir então? Ir embora? Mas ainda não pegamos meu tesouro. Mas agora não podemos fazer mais nada. Nunca pensei que diria isso. Mas a Baba Plum tem razão. A menos que queira navegar para o estômago do Barry e pegar seu tesouro de volta, esta aventura está acabada. Tem toda a razão, minha panquequinha. Para casa, Sr. Duende. Pois não, Capitão Barba Vermelha. Quem apagou as luzes? Ficou tudo escuro. Onde estamos? Devemos ter entrado numa caverna. O Sr. Duende estava de papo, em vez de olhar para onde ia. Eu estava parado. Bem, estamos em um lugar estranho, não tenham dúvida. E eu raspo a minha barba, se não estiver acontecendo alguma coisa escamosa. Acenda as luzes, Sr. Duende. Pois não, Capitão. Tem um cheiro de peixe. Que fedor. Onde estamos? Olha, meu navio. Tem outros barcos também. Ah, é o Bunty. O barco que o malvado Barry comeu no último inverno. Aquele é meu velho barco, Trixie Bell. E lá está Fifi. E Miss Poo-Boo. Ah, se todos esses barcos estão dentro do grande malvado Barry... Então nós devemos estar dentro do malvado Barry. Comi o tubarão, está em razão. Estamos na barriga do grande peixe. Isso explica o fedor. Vejam vocês, todos esses anos eu tentei pegar o Barry. E agora ele me pegou. E como é que nós vamos sair daqui? Se conseguirmos fazer o malvado Barry abrir a boca, podemos navegar para fora. Ah, muito esperto, Ben. Só que, como vamos fazer para que ele abra a boca? Talvez seja a hora de pedir um conselho a alguém. Será que alguém aqui pode atender o celular? Não é meu celular. Também não é o meu. Ah, é o meu. Tinha esquecido. Alô? Ah, olá, Babá Plum. O que foi? Eles têm uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Eles acharam o tesouro. Viva! E qual é a má notícia? Eles foram engolidos por um peixe gigante. O quê? Eles estão bem. Eu vou perguntar. Por acaso, o meu submarino está bem? Não está arranhado, está? Escuta, senhora inteligência. Precisamos de ajuda. Como podemos fazer o malvado Barry abrir a boca? Eu suponho que alguém precisa falar com o peixe. A Babá Plum sabe falar peixes. Ah, Babá Plum. Você pode contar uma piada para o peixe e fazê-lo dar uma risada. É uma ideia. Uma ideia muito boba, mas é uma ideia. Qual é o plano? Eu vou contar uma piada para o malvado Barry para fazê-lo rir. Que bobagem inútil. Foi ideia do duende ancião sábio. É brilhante. Todos de volta para o submarino. Preparar para zarpar. Qual será uma boa piada de peixe? Já sei. Funcionou? Eu não sei. Talvez não tenha entendido. Alguma coisa está acontecendo. Acho que ele gostou da piada. Força total à frente. Pois não, capitão. Conseguimos. O duende pirata Barba Vermelha e sua tripulação voltaram. É um triunfo. Viva! Então vocês pegaram o tesouro? Não. Pegou o seu barco? Não. Então, de que forma essa viagem foi um triunfo? Bem, não estamos dentro do grande peixe. Nesse caso, meus parabéns. É uma pena o tesouro estar perdido. Não está perdido. Não está perdido. Eu sei onde ele está e ninguém nunca irá achá-lo na barriga do malvado Barry. É verdade. Claro que sim, meu docinho de mamão verde. Baba Plum, qual foi a piada que você contou ao malvado Barry? Foi onde os peixes guardam seu dinheiro. Não sabemos onde os peixes guardam seu dinheiro. No banco de areia. Oh, não é muito engraçada. Eu sei. É uma piada meio sem graça. Mas é que os peixes acham graça em coisas bobíssimas. Eles têm cérebros bem pequenos. Onde é que os peixes guardam seu dinheiro? Ah, já entendi. Guardam no banco de areia. É brilhante. A Visita aos Marigold Oi, Holly! Você quer brincar? Eu gostaria de brincar, Ben, mas não posso Nós vamos visitar o rei e a rainha Marigold Eles são meio esnobes Ainda bem que eu não vou Eu queria não ir também Talvez a sua mãe deixe você ficar pra brincar comigo Mamãe, posso ficar pra brincar com o Ben hoje? Que ótima ideia O Ben pode ir também Não tem problema, senhor duende? Não, pode ir se divertir, Ben Até mais tarde Tchau Você vai com a gente também? Tudo bem Carro mágico, siga em frente Isso é legal, um carro mágico É, e ele usa pó de fada pra poder andar Legal Quero que se comportem perfeitamente hoje Sim, rainha de Sol A casa do rei e da rainha Marigold estará cheia de coisas muito valiosas Horríveis, mas valiosas Então não podem tocar em nada Visitar o rei e a rainha Marigold parece ser um trabalho árduo Será exaustivo Chegamos O castelo do rei e da rainha Marigold Ai, que castelo horroroso Que mau gosto É lindo Castelo legal Olá E bem-vindos Holly, você se lembra do rei e da rainha Marigold? Olá, princesa Holly Olá E este é o meu melhor amigo Ben Vocês já o conheceram antes Ora, é claro O encantador gnomozinho Não sou um gnomo Sou um duende Um duende Que exótico Vocês fizeram uma viagem agradável Acho que deve ser muito bom sair do pequeno reino de vocês por um dia Digam honestamente o que acham do nosso castelo Honestamente, ele parece um completo... Muito bonito Sabe mamãe, eu queria que o nosso castelo fosse assim Antes de mandar reconstruí-lo em plástico Ele era feito de pedra Imaginem que primitivo Nosso castelo é feito de pedra Oh, mas vocês vivem num castelo ultrapassado Ele deve ser muito desconfortável Não é não Você trouxe a sua joaninha Sai, Gaston, sai Ele gostou de você Estou liso, sou geada Vamos entrar logo Vamos fazer um passeio O Gaston pode ir também? Contanto que ele limpe as patas É, queiram todos limpar os pés E por favor, não toquem em nada E por gentileza, tentem não respirar muito forte Nós temos coisas muito valiosas Como podem ver Viramos de ponta cabeça a ideia de corredor Ridículo Puxa, tá tudo de cabeça pra baixo Incrível Ah, pra onde o Gaston foi? Lá está o Gaston Andando no teto Não, papai O Gaston está andando no chão De cabeça pra baixo Legal, Gaston E a verdade é que ele acabou não limpando as patas Babá, limpe tudo Eu não sou sua empregada Isso mesmo, babá Você é minha empregada Obrigada, majestade Então, limpe tudo Ah, sim, majestade Pegadas de lama sumam daqui Ótimo Bom, onde estávamos? Nós temos uma centena de quartos em nosso castelo O que fazem com todos esses quartos? Nós os enchemos, rapaz De... coisas Eis a nossa coleção de seixos Seixos? Ah, saibam que não existe nada mais maravilhoso do que um seixo bem polido É verdade? É verdade O que eles fazem? Eles são lindos Não, por favor, não Toque deles Não queremos que fiquem pegajosos Mas os de crianças são sempre pegajosas Não são pegajosas, não São sim, filha Você acha que os seixos são lindos, reitisto? O que? Assim? Muito... Seixosos Por aqui Percevejos Muito bem, Gaston Não vai mais jantar hoje Oh, veja o que achou nossos percevejos de estimação Lucinda, Gucci e Timmy Oh, e cadê o Timmy? 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 Oh, deve ter ido passear Timmy? Gaston, cuspa já o Timmy Brincando de esconde-esconde, não é? Agora vocês acharão a próxima sala um pouco fria Oh, está congelando aqui É, esta sala deve ser mantida com temperatura bem abaixo da mais congelante de todos os tempos Todas essas coisas lindas são feitas de gelo Elas são muito bonitas, Rainha Marigold É, elas são, ah, legais Por favor, não Toquem E elas foram feitas por mágica? Oh, não, assim seria muito fácil Elas foram feitas com gelo que foram congelando ao longo de milhares de anos E foram esculpidas por duendes divinas noruegueses Essas esculturas são raríssimas e simplesmente insubstituíveis Oh, que cisne lindo, gosto de cisnes Oh, oh, céus Babá Plum, o que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne Tudo bem, vou recriá-la por mágica Abracadabra, faça uma ave de gelo Babá, mas isso não é um cisne Parece uma galinha Um pato, talvez Ficou uma beleza Eu gosto de patos Por aqui, sigam-me Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas Brinquedos antigos Que incrível Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro Eu brincaria aqui pra sempre Este macaco tem mais de 100 anos de idade Este palhaço tem mais de 200 anos de idade Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio Conhecemos o Duende Ancião Sábio Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio E é ancião Ele é um duende rabugento com alguma inteligência Este é meu brinquedo favorito Uma roda gigante em forma de estrela Mas infelizmente está quebrada Não se preocupe, eu sei consertar Eu acho que não É preciso ser analisado por um especialista Duendes são especialistas E eu sou um duende E eu posso ajudar o Ben Não, não toquem Esses brinquedos não podem ser tocados por crianças Vamos ter que tocar pra consertar Ah, então está bem Pronto, consertei Isso é divertido Ora, parou E quero andar de novo É, eu também De novo, de novo, de novo Mais, mais, mais Está bem Puxa, o castelo do rei e da rainha Marigold não é nada chato Sim, na verdade, ele é bem divertido Piu-i Vamos lá, pessoal Temos que nos preparar para a festa Festa? A festa de aniversário de Daisy e Poppy Festa não Festa, festa Com os bebês mágicos já é difícil Mas quando todos os amiguinhos delas aparecem É terrível Já sei Vamos fazer a festa Mas não vamos convidar ninguém Eu já mandei todos os convidar-se Eu já mandei todos os convidar-se da festa e todo mundo vai vir Quem vai vir? O pequeno Tarkin 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 gosta de festa Ah não, Tarkin é um monstro A Raspi Berry? Minha irmãzinha não Até a varinha dela é Ruth E a Duende Nettle? Minha irmãzinha Ela tem uma ortiga que espeta no chapéu E ela espeta quando você encosta A Duende Nettle é a mais levada de todas Mas o que vocês queriam? Ela tem um tio que é pirata É! O Duende Pirata Barba Vermelha Ah! Essa festa vai ser um completo desastre Não se preocupe Tenho tudo planejado Teremos jogos mágicos Seguidos de meu show de mágica E acabaremos com gelatina mágica Mágica! Mágica! Eu me enganei A festa não vai ser um desastre Ela vai ser uma catástrofe Obrigada, Majestade Já sei, Reitisto Você pode fazer uma festa de Duende Uma o quê? Uma festa de Duende não tem nada de mágica, nada Mas e o meu show de mágica? As crianças adoram um show de mágica Nós temos o Grande Wizard Um mago Duende Ele não faz mágica de verdade São apenas truques Eu gostei, Ben Eu achei bastante seguro E chato Exatamente Baba Plan Chame esse Grande Wizard E diga a ele Que temos crianças Que queremos entediar Ou melhor, entreter Pois não, Majestade Bem-vindos à festa Tarkin gosta de festa Tchauzinho, Tarkin Comporte-se Sim, mamã Olá, Neto Oh, isso espeta Babá Plan Minha panquequinha de frutas Aproveite a festa, Neto Eu volto para lhe buscar mais tarde Acalmem-se, crianças, por favor O Grande Wizard É só o Duende Se eu sábio Não sou só o Duende Se eu sábio Também sou um animador De festas infantis Ah, então vamos Essas crianças são fogo na roupa Principalmente quando fazem mágica Não haverá mágica alguma nesta festa Eu vou colocar as varinhas das crianças na biblioteca Onde não poderão causar qualquer problema Muito esperto Vamos começar logo essa festa Viva! Estátua musical Quando a música parar Vocês têm que ficar parados Feito uma estátua Aham, Raspberry Eu vi você se mexer E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra Ah, Strawberry Você as transformou em estátuas de verdade É claro É assim que nós fadas brincamos de estátua musical Mas isso não é uma festa de fadas Transforme-as de volta ao normal Tá bom As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras Agora é hora de brincar de colar o rabo do burro Aqui está o burro Parece mais um repolho Ou um pato É um burro, sim E agora eu vou vendar a duende Neto E ela vai tentar colar este rabo no burro Oh, ela me espetou de novo É uma brincadeira muito boba Está precisando de um grande dragão para colar a cauda Ah, parece que a festa das gêmeas já começou Está bem Eu só queria animar um pouco a festa Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também Agora, o show de ilusionismo Viva! Rainha Testão, por favor, tire uma carta Não me mostre Qual é a sua carta? Ah, o dois de copas A sua carta é o dois de copas É o pior truque que já vi na vida Eu achei muito bom Como é feito? Para o meu próximo número Eu vou me transformar em um rato Oh! Vocês pequeninos precisam esperar atrás desta porta um momento Como você se transforma em um rato? Eu coloco essas orelhas e este nariz e então eu... Ah, foi uma boa ideia colocar as criancinhas na biblioteca? Quê? É o mesmo lugar em que colocou todas as varinhas Ah! Não se preocupem O grande Wizzardo vai resolver tudo Eu vou mostrar o meu truque do rato e elas ficarão surpresas Surpresas de tão ruim Então deve funcionar Vejam, crianças Eu me transformei em um... Rato! Rato! Poxa! A fantasia não é nada mal As crianças transformaram um duende ancião sábio em um rato de verdade Alguém pode, por favor, me fazer voltar a ser um duende? Não Não podemos fazer mágica porque alguém guardou todas as varinhas na biblioteca Ah, sim Ah, camaradas, eu vim buscar minha sobrinha Neto Ah, puxa vida, na verdade a festa ainda não acabou Não? As crianças estão na biblioteca com os perigosos livros de feitiços E pegaram as varinhas mágicas E transformaram o duende ancião sábio em um rato A festa parece estar divertida Ah, não Fizeram um silêncio Devem estar aprontando Vamos dar uma olhada Olá Olá Não tem ninguém aqui Só nossas varinhas Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha Ah, babá, agora que está com a sua varinha de novo, se importa, hein? É claro, ó grande o izardo Duende bobão, volte a ser ancião E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta Para onde será que levo essa passagem secreta? Para a sala secreta Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta É porque ela é secreta A sala contém uma terrível força mágica Que nunca deve ser liberada Então, não é uma boa sala para as crianças estarem Ouça o som de crianças animadas E alguma coisa a mais Nós não devemos entrar Sinceramente, por que tanto alvoroço Por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo Boa sorte, meu moranguinho valente O que você está vendo? Coisas terríveis Barba vermelha ao resgate Aqui estão as crianças Socorro! Aguente, Baba Plum Aqui está ela Está salva agora Meu pudim de leite Já vi muitas coisas terríveis no mar Mas nada Nada tão ruim Quanto o que vi naquela sala É por isso que sempre a deixamos trancada Ótimo A festa acabou Tudo correu bem, suponho Mas e a gelatina? Ainda não tivemos a gelatina mágica? Gelatina! Gelatina! Está bem, Baba Plum Mas por favor Não faça muito dessa vez Olha, gelatina mágica Que bom A festa já deve estar quase acabando Ah, Rapsberry Você se divertiu muito Sim, mãe Diga obrigado por me receber Obrigado por me receber Foi um prazer Boa noite, Neto Ela me espetou de novo O próximo aniversário de Rapsberry Soubemos que chamaram um animador de festas Que é bom com crianças Sim E aqui está ele O grande Wizzardo É Eu Maravilha Nos vemos na festa de Rapsberry Festa, festa Festa, festa Festa, festa Festa, festa Festa, festa Festa, festa Festa, festa